O partido Arda, ação pelo reforço da democratização em Angola, realizou nesta segunda-feira, no mercado do Kikolo, em Duanda, uma manifestação de apoio à população mais carenciada, segundo conta o presidente Tec Antu. Qual é o objetivo dessa manifestação que será realizada hoje aqui no mercado do Kikolo? Vimos aqui se solidarizar com os vendedores da praça do Kikolo, porque na praça aqui encontra todas as classes. Então, como nós todos sabemos, a situação econômica e social do país está neste momento muito mal e a subida dos preços dos produtos alimentares e tudo o que faz de levar todos os militantes Arda hoje aqui para se solidarizar com a população angolana e sobretudo os vendedores da praça do Kikolo. A vossa caravana, qual é a mensagem que leva na passagem para essas pessoas? Temos uma mensagem muito boa de confirmar mais uma vez que o nosso partido já existe há um ano com o nome de Arda, ação pelo reforço da democratização em Angola e queremos concorrer nas eleições de 2022. E nós devemos aqui informar na população do Kikolo e sobretudo os nossos vendedores aqui na praça que este partido já existe com o nome de Arda e este partido está pronto para ajudar a população angolana e em 2022 vamos concorrer nas próximas eleições legislativas e com a certeza nós vamos tentar ajudar essa população angolana que está cada vez mais a sofrer. Como é que está o processo de recolha das assinaturas? O processo está andando muito bem, já conseguimos atingir mais de 15 mil assinaturas e o que nos bloqueia, um pouco como todos os partidos sabem, é a questão dos atestados de residência coletivas. E nesse processo o nosso advogado também está atrás disso e com a certeza esperamos que as coisas dessem certo o que o mesmo presidente da república tinha dito, que devemos corrigir o que está mal. E o que está mal é que os partidos podem ainda se criar, mas ainda bloqueio da parte das administrações e espero que daqui a nada vamos ultrapassar essa situação. O político levou a sua mensagem, ora em português, ora em Lingala, num contato direto com as vendedoras do mercado. Viemos aqui simplesmente para se solidarizar convosco. Vocês estão me entendendo? Sim! Viemos aqui para se solidarizar convosco. Os que não escutam a língua portuguesa, eu vim aqui simplesmente para vos cumprimentar. Eles estão me entendendo? Oui, mas não escutam a língua portuguesa, serão lágrimas fatihá, o que está... Eles estão me understandrando. Do jeito que não é, eles estão? E o que está essas? Estes a dizer que não é? O que estão lágrimas beijando? O que estão lágrimas? Os que estão lágrimas beijando? Os que estão aqui também? Nos flumos, nãoсти você.. Solamente devemos... Obrigado, meus amigos. Força aí. Nós entendemos a situação econômica e social do nosso país. E as coisas estão mal neste momento. Os preços dos produtos alimentares estão a subir cada dia. Mas esperamos que o nosso Deus fará milagre, para que possa haver a paz, a verdadeira paz no nosso país. E obrigado para tudo. Vamos avançar para passar a mexer também nos olhos. Durante a manifestação, que decorreu no interior do mercado, ao som de uma banda, viveram momentos de descontração. Quanto à subida extraordinária dos preços dos produtos da cesta básica, às vendedoras, mostram-se totalmente revoltadas. Os preços estão muito alterados. Não estamos a conseguir nada. Quino de açúcar, 400, mil de arroz que entra. Olha, 10.500, 100,000 de arroz. É 11 mil, é muito. Não estamos a conseguir nada. Vai à escola, vai à propina, não sei o que, para a energia, não sei o que. Não estamos a conseguir, que alteram os preços da mesma maneira. Ana Luciana, como é que está a encarar a subida dos preços no mercado? Está mesmo mal, porque o soco de arroz está a 11 mil. Quem disse que o soco de arroz tem que ficar a 11 mil e quase? Não pode. Estamos a sofrer. Estamos a fazer mal. Está mal. Estamos os filhos para estudar. Não estamos a conseguir. Como é que os filhos vão estudar? Porque tudo está mesmo mal. Queremos que resolva isso, para a pessoa ficar bem no cano. Aqui no poder está mal. A fuga está mal. Os filhos estão a ganhar comida na lixeira. Estão a roubar, não estão a fazer nada. Está mal. A pessoa se não sair da casa dela, meter bairro na cabeça, as coisas ficam mal. Qual é a mensagem que deixa para os dirigentes desse país? O presidente tem que ajudar o povo angolano, porque o país é nosso. Não é que construímos um saco de arroz 12 mil. Vamos parar lá nos filhos que estudam. Os filhos não precisam ajudar. Os filhos vão roubar. E caso não temos comida, o mercado vai esportar muito, cara. Você vai com 5 mil. Não comprei nada. O peixe monte é de 5 mil. Vamos parar ontem. Eu não sei que o dia comer peixe e rama. Apesar que rama é o que está melhor, mas o filho precisa com peixe. O governo tem que ver isso. O Ivo, não queremos o Ivo agora. O Ivo para. Para o Ivo. Chega o Ivo. Nós queremos esse país, como no passado, como era. Comendo o saco de arroz, 8 mil, 7 mil, 5 mil. Caixa de arroz, a caixa de ônibus era quando é? 2 mil quase, a pessoa vivinha. Caixa de arroz, 10 mil quase, 12 litros. Vamos parar ontem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chega.